Olá tudo bem então hoje eu vou fazer esse square ele é duas carreiras e ele é infinito você pode fazer tapetes passadeiras centro de mesa enfim o que você quiser tá bom se você for usar apenas uma cor ele não vai ficar tão destacado como né se você for usar várias cores tá você pode usar quantas coisas você quiser tá bom bom eu vou estar usando duas cores vermelho e branco tá com agulha de 1 e 75 não sei se dá pra vocês enxergarem tá agulha de 1 e 75 essa linha é equivalente a linha anne ok bom aqui eu comecei com branco vermelho branco vermelho agora eu vou fazer o contrário tá eu vou usar vermelho e branco vermelho e branco tá então aqui para começar vou fazer uma correntinha prendo tá formando assim meu nozinho e vou fazer aqui uma duas três quatro cinco seis correntinhas bem aqui no primeiro e fecha com um ponto baixíssimo faço uma correntinha agora vou trabalhar aqui dentro da argolinha fazendo um ponto baixo 2345 tá e assim por diante eu vou completar aqui 16 pontos baixos ok já avisando que se caso né como eu estou com a linha vermelha não sei como vai ficar né na visualização então presta bastante atenção né é no passo a passo tá então aqui eu fiz 16 pontos baixos dentro da argolinha vou vir aqui no primeiro e faço um ponto baixíssimo ok vou subir uma duas três correntinhas equivalente a um ponto alto vou fazer mais três correntinhas de espaço ok aqui nesse mesmo lugar no mesmo lugar faço um ponto alto uma correntinha eu vou pular um bom no seguinte e faço um ponto alto uma correntinha de espaço eu pulo um bom no seguinte e faço um ponto alto uma duas três correntinhas venho no mesmo e faço um ponto alto formando o cantinho tá vou repetir uma correntinha pulo um bom no seguinte e faço um ponto alto um ponto alto uma correntinha eu pulo um bom no seguinte e vou fazer outro cantinho de um ponto alto 3 correntinhas e um ponto alto no mesmo lugar tá uma correntinha pulo um bom no seguinte e vou repetir mais um cantinho aqui de um ponto alto 3 correntinhas e um ponto alto uma correntinha aqui nas correntinhas iniciais vou contar 123 aqui no terceiro eu fecho com um ponto baixíssimo tá faço uma correntinha e corta meu fio então ficou assim tá então agora eu vou começar bem no cantinho tá onde tem um espaço de 3 correntinhas tá bom vou pegar o fio branco e vou fazer aqui no zinho inicial tá aqui assim dessa forma e deixa bem aqui no cantinho tá dessa forma tá bom então aqui dentro desse espaço faço um ponto baixo 2 3 4 5 5 5 5 pontos baixos aqui no ponto alto vou fazer um ponto baixo ok agora vou dar uma laçada vou vir aqui por trás tá e vou entrar nesse espaço aqui eu pulei um então é nesse ponto que eu pulei que eu vou introduzir a minha agulha aqui tá assim dessa forma vou puxar aqui na forma vou puxar aqui na sardinha fazendo um ponto alto ok vai ficar assim aqui no ponto alto seguinte faço um ponto baixo novamente ó dou uma laçada aqui por trás nesse espaço eu faço o pontinho que eu pulei eu vou pegar introduzir a minha agulha aqui e faço aqui um ponto alto eu puxo aqui um pouquinho e puxo novamente dando altura tá aqui assim dessa forma aqui no ponto alto faço um ponto baixo aqui no espaço onde tem as três correntinhas eu faço um ponto baixo 2 3 4 e 5 aqui no ponto alto um ponto baixo agora só repetir novamente ó uma laçada bem aqui por trás pegando pontinho que eu deixei de fazer aqui e puxa um pouquinho tiro 2 do altura no meu ponto e tiro 2 tá aqui no ponto alto um ponto baixo ok novamente bem aqui por trás puxa aqui faço um ponto alto aqui no ponto alto um ponto baixo aqui no espaço de três correntinhas passo 1 2 3 4 e 5 pontos baixos aqui no ponto baixo aqui no ponto alto um ponto baixo tá então é assim que eu vou fazer até o final então chegando aqui no final tá tem um ponto alto eu venho nele faço um ponto baixo tá vou prender aqui no primeiro ponto baixo que eu fiz com um ponto baixíssimo ok agora faço um dois três correntinhas para dar altura e uma de espaço vou repetir a carreira número 2 tá então aqui eu pulo um bem no seguinte faço um ponto alto uma duas três correntinhas e aqui nesse mesmo lugar um ponto alto tá faço um ponto alto 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 um então aqui uma correntinha por um ano seguinte e faço um ponto alto uma correntinha por um ano seguinte e faço um ponto alto agora é só repetir tá aqui uma correntinha por um ano seguinte e faço meu cantinho um ponto alto três correntinhas e um ponto alto então é assim que eu vou seguir fazendo tá esta carreira a próxima carreira eu vou repetir tá essa daqui ó a terceira carreira da mesma forma ok então aqui vou mostrar mais uma vez pra vocês que vai ser uma repetição tá da segunda carreira tá então aqui eu amar meu fio ok passa um ponto baixo 2 3 4 e 5 tá aqui no ponto alto um ponto baixo uma laçada vem aqui por trás aqui e faço onde eu deixei de fazer tá aqui eu puxo a laçadinha tá do altura tá bom no meu ponto e termina aqui fazendo ponto alto vem aqui no ponto alto e faço um ponto baixo uma laçada aqui por trás tá bem aqui nesse ponto que eu pulei pegando aqui por trás ok dou uma laçada puxa um pouquinho tiro 2 do altura no meu ponto aqui e tiro 2 ok aqui no ponto alto seguinte um ponto baixo ok então a cada duas carreiras eu troco meu fio ok então vou fazer esta carreira vou repetir esta e corta meu fio então depois que você fez lá o tamanho que você quiser tá então a gente vai fazer uma carreirinha inteira de pontos baixos tá bom então aqui eu fiz uma em vermelho duas e aqui terceiro tá eu vou parar nesta carreira na primeira carreira tá agora eu vou fazer uma carreira de pontos baixos um ponto baixo para cada ponto ok então é assim que eu vou terminar o meu square ok aí eu já posso cortar a minha linha chegando aqui no final olha só o resultado como ficou com muito muito bonitinho né com uma gracinha bem delicado então é isso se vocês gostaram deixe um joinha se inscreva no meu canal compartilhe meus vídeos nas redes sociais e até a próxima obrigada beijos tchau e aí e aí